Olá, está no ar o Minuto Alesi. A Câmara dos Deputados poderá votar nesta terça-feira projeto de lei que concede ajuda de 4 bilhões de reais da União ao serviço de transporte coletivo de capitais e grandes cidades. A ajuda está prevista no projeto de lei 3.364 barra 20 do deputado Fábio Chiochetti do PSL de Santa Catarina. A proposta visa mitigar a queda de receita das empresas de transporte público urbano por causa das medidas de combate à pandemia da Covid-19, como isolamento social e fechamento de indústrias e comércio. O substitutivo do relator deputado Rildo Rocha do MDB do Maranhão criou o regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. O texto permite que os recursos sejam destinados aos estados, ao Distrito Federal, às capitais estaduais, às cidades de regiões metropolitanas e aos municípios com mais de 300 mil habitantes. Todos os interessados deverão assinar termo de adesão e seguir suas condições para receber o dinheiro federal, mas empresas públicas ou de economia mista não poderão ser beneficiadas. O Minutolese volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!